A Optical é uma empresa recente, estamos há dois anos e dois meses no mercado e achámos que este ano seria a altura de disputarmos com o mercado e por isso resolvemos concorrer ao prémios industriais e acreditamos que vai ser uma diferenciação para o consumidor, é algo que vale a pena, por isso quisemos participar pela primeira vez e tivemos a sorte de ganhar e disputamos para baixo. A grande vantagem que a Optical tem é que nós somos a marca que comunica o Óptico e o Óptico é o próprio proprietário do negócio, logo a junção entre nós, que nós somos a agência da comunicação e o proprietário, o seu saber fazer a solidicação faz com que seja uma junção imbatível. Esse é o grande mérito do comércio, é que o cliente tem sempre a capacidade de escolhermos, nós lutamos num mercado extremamente competitivo e temos de ser diferentes, porque se não formos diferentes não há possibilidade de sermos 5 estrelas.